Você quer aprender inglês rápido? Você quer aprender inglês de uma forma divertida? Você quer aprender inglês de uma forma milagrosa? Os seus problemas acabaram! Chegou a nova metodologia revolucionária de aprender inglês! What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Junior Silveira e hoje eu estou aqui com a presença inigualável do grande Levi no canal Levi Talk! E aí pessoal, tranquilo? Valeu Levi, obrigado por você estar aqui assistindo, por ter aceitado o meu convite! Eu já agradeço, é um prazer estar aqui no Headquarters do Caio Faltouro! Garoto! Levi, fala aí um pouquinho para os meus queridos learners sobre o seu canal, o seu trabalho no YouTube, pode começar o Jabá, a hora do Jabá! Vamos lá, vamos lá! Então pessoal, eu tenho um canal que eu falo sobre inglês, né? Mas não é só sobre inglês, mas eu comecei falando sobre inglês porque eu fiz intercom nos Estados Unidos, estão mostrando um pouco do meu dia a dia nos Estados Unidos. Eu não sou teacher como o Júnior, mas eu tenho uma perspectiva do aluno. Então eu aprendi inglês na maior parte do tempo, por conta própria. Então eu tento dar dicas, mostrar um pouco o caminho das pedras para você que quer aprender inglês. Eu também falo sobre outros assuntos, principalmente para você que está fazendo faculdade, você que quer entrar na faculdade, né? Assuntos pertinentes à vida do jovem brasileiro. Claro, lógico! Então é isso. Foi, deu o tempo. Deu, deu o tempo certinho, Levi. Parabéns! Senão eu ia cobrar mais, né? Pois é, aqui no YouTube é assim, né? A gente paga. Times money. Portagens, câmera. Muito bem, hoje eu e o Levi estamos aqui para debater um assunto muito polêmico. Por que que o brasileiro não aprende inglês? Mas o brasileiro não aprende de inglês? Você aprendeu inglês? Eu aprendi. Como que você aprendeu inglês? Estudando. De acordo com as minhas pesquisas e de acordo com os meus estudos em Harvard, somente 5% da população do Brasil falam inglês. 5%? 5%? De 200 milhões de pessoas. De 200 milhões de pessoas, minha matemática é horrível, mas 5% é que dá... Dá um mundo baixo. Dá um mundo baixo. Agora, por que se o Brasil é o país que mais escolas de inglês tem no mundo e o país é um dos que tem o menor número de pessoas que falam inglês? E a gente separou aqui 3 possíveis razões para que isso aconteça. Lembrando que o que eu e o Levi vamos falar aqui são só opiniões de 2 youtubers que acham que sabem alguma coisa. Então não me veem encher o saco nos comentários falando ah, não é isso, é aquilo. Então a primeira coisa é, o brasileiro não aprende inglês por uma coisa psicológica, a influência do marketing das escolas. Sendo que na verdade o marketing não inventa nada, ele só diz o que você quer ouvir. E o que o marketing das escolas diz pra gente? Três palavras, né, Levi? Que pra aprender inglês tem que ser... Fácil. Pra aprender inglês tem que ser... Rápido. E também... Muito divertido! Por as escolas de idiomas venderem essa ideia pra você, na primeira dificuldade, no primeiro problema que você tiver com o idioma, nos seus estudos, você vai fraquejar. Eu já fraquejei várias vezes, então as pessoas acabam desistindo, troca de escola, né? Troca várias vezes de escola, se decepciona, acha que o problema é isso, ah, isso não é pra mim, a minha inglese não é pra mim, porque não é todo mundo aprende tão fácil, olha só o grupo de um telefone inglês, o cara leva jeito pra isso, você não leva um jeito pra aprender inglês? Não, eu também não, mas assim, é uma habilidade que todo mundo tem, mas que precisa ser treinada, então você precisa treinar várias outras coisas, como a sua disciplina, o seu foco, sua... você tem que persistir, né? Persistir, sim. Porque se muita gente consegue aprender, você vê aí tantos youtubers, tantas pessoas de outros países falando inglês, por que você também não consegue? A gente aprende português também, de fora que a gente vai falar, e é um problema que eu li um texto recentemente que fala sobre isso, que a nossa geração, a minha geração, talvez nem tanto a sua, tá muito, tá focando muito em motivação, a gente quer ter uma grande motivação pra fazer as coisas, mas a gente esquece de uma coisa muito importante chamada disciplina, e disciplina é justamente fazer algo que você não quer. Se você não quer sentar pra estudar, você tem que fazer isso. Por que? Porque você precisa. E eu costumo dizer o seguinte, todo estudante que aprende a falar inglês, ele é autodidata. Ainda que você faça curso de inglês, não só conta curso de inglês, mas você só vai aprender inglês se você assumir a responsabilidade do seu aprendizado. Boa essa frase, hein? Vou colocar no meu nick do Whatsapp. A próxima razão é o medo de errar que está atrelado à cultura do erro. A cultura do erro. A gente fez um vídeo sobre a cultura do erro, não é? Sim. Deve estar lá no meu canal. Lá no canal do Levi, tem um vídeo meu lá no canal do Levi, acessa aqui na descrição, algum lugar aqui, vai lá pra você conhecer. Você sabe que uma vez eu estava nos Estados Unidos conversando com um amigo meu, eu estava conversando com ele em português, e chegou um camarada assim por trás de mim e bateu assim no meu nome, ele muito nervoso, tremendo, suando, falou assim, vocês são brasileiros com um sotaque muito forte. Eu falei sim, ele é, que eu estou aprendendo português e tal, e a minha vontade era de abraçar a ele, de tirar uma foto que eu achei aqui sensacional. Obrigado. Ele estava extremamente nervoso, sabe? Suando. Mas ele teve a atitude de ir lá e falar com a gente. Dois nativos. Será que a gente aqui tem essa coragem de fazer isso? Provavelmente. Aqui é o contrário. Quando as pessoas veem um gringo, elas querem fugir. Tem medo de interagir, sabe? De colocar o inglês à prova. É o que a gente chama de inglesofobia, que eu já ouvi um texto sobre isso, né? Fiz um vídeo também, mas vai sair em breve, mas enfim. Ou propagandas, entramos de novo em propagandas de escolas, não vou citar o nome aqui, mas tem propaganda que fala sobre isso, né? Sim. Ah, um gringo aí todo mundo foge. Foge, é, mostra, né? E aí a pessoa acaba comprando essa ideia inconscientemente, né? A gente quer a coisa mais difícil na sua vida, mas você chegar pra um gringo e falar. Ou às vezes nem pra um gringo, mas você fala pra sua professora na sala de aula. Você que dá aula há tanto tempo, aqueles alunos que você... Falar, você fala, what's your name? Meu aluno fica... Meu Deus. O que que eu faço? O que que tá acontecendo? É. Não é? Isso tem ligado à cultura do erro. Isso acontece por quê? Porque a gente tem medo de ser julgado, de ser criticado, né? A gente sabe que o coleguinha do lado vai rir da gente se a gente errar, né? A gente tem muito medo de se expor. Divisão de águas no meu aprendizado de inglês. Foi quando eu aprendi a don't give a damn. Que as pessoas pensam. Na faculdade eu comecei a falar inglês mesmo em voz alta com os meus colegas, né? Que se dane, mano? Você não tá me criticando? Eu vou aprender inglês e você não vai. É, isso aí, garoto. E o seu perfil tem muito a ver com o meu também. Porque quando eu estudava, tava na escola de idiomas, eu era um aluno como você. Eu era um aluno cara de pau. Então eu sempre gostei de falar em público, falar inglês errado ou certo, mas eu falava, sabe? Pra você perguntar umas coisas, eu respondia zoando, soltava, o pessoal ri de mim. Aí eu falava, pelo menos eu falei, sabe? E olha só, hoje eu aprendi inglês e parte dos meus amigos dando comigo, infelizmente, ainda não aprendendo, né? Então é aquela coisa, né? Ri hoje, mas amanhã você vai estar me pedindo emprego. E o terceiro é, o aluno não se expõe adequadamente ao idioma. Isso é complicado, não é? E além de não se expor adequadamente, ele consome materiais que não são do nível dele, né? O cara começou a aprender inglês agora e já quer assistir, sei lá, o filme da década de quarenta e preto e branco sem legenda. Caroto! Que eu tenho, eu já estou estudando há dois meses, eu não estou conseguindo entender do Walking Dead sem legenda. Nossa, dois meses? Meu Deus, quanto tempo disso que uso, né? Caramba, olha só. Vou te contar um segredo, não entendo tudo de todas as séries e filmes ainda. Ai, Levi, deixa eu te contar um segredo. Eu também não. Gente, é absolutamente normal você não entender um filme, uma música de primeira. Todo mundo fala, ah, mas se é professor você tem que entender. Ah, mas você usa inglês de tantos anos você tem que entender. Meu, quantas músicas aí do Charlie Brown, de rap, Rajas MC, que eu não consegui ouvir todas as letras, né? De primeira. Que eu entendo de tudo de primeira, né? E o aluno não se expõe ao idioma, bom, pelo medo de errar, né? A cultura do ano que a gente já falou agora há pouco, né? E também eu acho que tem um lance de comodismo também. Comodismo, na verdade. É. Porque todo mundo é um pouco cômodo, principalmente com relação aos estudos. Não é? Então, eu já fiz um vídeo anterior falando sobre coisas que a pessoa pode fazer para melhorar o inglês. Sim. E uma delas era colocar em inglês o celular, computador, né? Os aparelhos eletrônicos. Sim. Passar a consumir mais coisas em inglês. Para se expor mais ao idioma. Sim, eu costumo dizer que você tem que ser lembrado que você está aprendendo inglês. Porque enquanto o inglês for uma coisa que só faz parte da sua vida duas horas por semana, você não vai se envolver com o ânimo. Você não vai se expor, você não vai criar um relacionamento. O inglês é sua nova namorada, seu novo namorado. É. Pô. Pensa desse jeito. Você tem que ser chato. As pessoas têm que se incomodar com o fato que você está aprendendo inglês. Poste texto em inglês no Facebook, sim. Usa tudo em inglês, sim. Quando seu amigo reclamar que seu celular está em inglês, você fala, tá mesmo, o celular é meu. É. Tenha contato. Você precisa ser lembrado. Você precisa ter dúvidas. Você precisa pegar seu celular, não entender o que está no menu, porque isso vai te lembrar que, pô, tem que aprender. Tem que aprender. Desperta curiosidade em você. E se você não se expõe, você vai achar que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Exatamente. Você sempre tem que ser colocado à prova, né? Por mais... Isso vai virando um hábito. É, é um hábito. E você vai ganhar prazer em fazer isso. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Assim como você se alimenta de forma diferente, faz exercícios, ou vai pro trabalho todos os dias dirigir, né? De tanto você fazer aquilo, você ganha um hábito. Atividade física, né? Atividade física. Ótimo. Melhor analogia pra aprender inglês. Perfeito. E com inglês é a mesma coisa. Então, se exponha mais. E não tenha medo de errar e não acredite 100% em todas as propagandas que você ouve por aí de como aprender inglês. E também, mais uma coisa, né? Aproveitando, que todo mundo aprende inglês de formas diferentes. Muito diferentes. Qual que é a melhor jeito de aprender inglês? Eu não sei. Se alguém souber, deixa no comentário. Deixa no comentário. Aproveitando tudo bom pra viver. Exatamente, ó. O make party. Né? Porque tem muita gente que aprende melhor ouvindo, outras pessoas aprendem melhor escrevendo, né? Um mix de tudo. Eu, por exemplo, não jogo, não assisto a série ou não assisto filme. Então, como que é a medida? Ouvindo música. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E você? Perigo, qual é o seu assunto de aprendizado? Eu gosto muito de música, né? De videogame. Bastante. Eu não jogo, mas você... Então, deve ter te ajudado muito. Muito. Bastante. E o que serve pra um, às vezes não serve mais pro outro. E tem mais uma coisa que vai funcionar pra você. Você experimenta em diferentes formas, né? Mas o importante é você ter um compromisso diário com isso. Não adianta você sentar uma vez por semana, estudar 4 horas e ficar mais 6 dias. Ah, pronto. Já estudei inglês essa semana. Tá ótimo. Ah, depois assiste todos os filmes em português. E depois... Tem que ser um compromisso diário. Então fica a dica aí pra você que tá pensando em iniciar os seus estudos ou já estuda inglês e ainda não teve nenhum resultado. Alguma coisa deve estar rolando aí, né? E eu espero que a gente tenha ajudado a você a resolver esse problema. Thank you very much for watching. E lembrem-se todos... See you around! Bye! Garoto! Grilhagem máxima!